Não, não, não... Licença... Acho que queres ficar em... Ida a chamada ou não vais desligar a Ida a chamada? Ficar em chamada não, pronto. Certo, mas... Ai, que susto... Nossa senhora... Não, não, não... Sai... Estou para trás... Estou... Estás onde? O que é que tu andas? O que é que tu andas? Deixa-me cá ver... Estou aqui na garagem principal. Então... Já vou aí para a gente ir apanhar um óbvio aqui. Estou bem... Estou bem... Vem cá buscar-me. Então... Estou... Estou desmuda, né? Estou desmuda... Estou desmuda... Eu estou agravindo... O que é isso? Desbota! Isso! Temos de um carro O meu também O que é dinheiro? O que é dinheiro? Claro que eu posso te contar sobre a Epsilon O que é dinheiro? O que é dinheiro? O que é dinheiro? Eu não tenho um minuto que estou a ir. Não há aqui duas vezes. Estás na garagem ao pé do aeroporto. É mais certo. Vamos esperar a ir. Aquela coisa está a cair na minha raiz. A CIDADE NO BRASIL Você vê isso? Você não achou? Mãe, eu estou a depósito de rádio porra. Mas eu estou com uma pistola. A merda é ali em baixo. Nice. Obrigado. Ah, não estou muito longe de gastar esse pau. São uns quilômetros. Dois quilômetros. Paguei a droga agora. Fiquei pela vó que não te vi. Não me vi na pele. Oito minutos. Que difícil. Que difícil é ali. Ah, aquele que acabou de gravar o telefone é o meu primo. Não se superaste. Não se superaste. Não me vi. Não me vi. Vou ver o problema do telefone, não é? Ah, foda-se. Estás aqui, pá. Estás aqui. Ah, hoje é só ver o problema do telefone, mas o telefone abre bem rápido agora. Espetáculo. Sim, está bem. O telefone é bom. Vamos para a sala 2. Onde é que está? Eu não convivei dois. Mick, eu não convivei dois. Eu não convivei dois. Eu não convivei dois. Não vou para o jogo, mas... É. A cara dos outros não vou ser... Está pronto, está bem. Olha, PSP, venho urgente. Está bem, para mim podes ficar aí, caralho. É da puta. Ah, então vai-me prender dentro da oficina e agora quero coisas com urgência. Ah, mas é... É, para mim fica lá a pé. Há alguma que tu fizeste para ter prendido? É, eu apanhei a minha primeira multa de excesso de velocidade. Ah, mano, quem é este motor que está a tirar-me para o chão na oficina? É o quê? É o quê? Ah, isto agora vai tudo para a caça. Um gajo que tem que dar a oficina é cá para cima. Para o norte. Olha, estás a brincar? Não, não, não. Porque isto pagas ao quilómetro e o mesmo que esteja ao metro... É a conta lá de... A conta lá de baixo? Ah, foi isto. Eu sei, eu sei é que aqui... Contra a presa central. Contra a presa central. Eu estou a ver. Eu só vou ver o... Eu só faço os... Só vejo os quilómetros para o pagamento quando estou no local. Vou ver se o carro está bom. Chego lá, pumba, oficina. Olha, é tantos quilómetros, mambo. Então é assim, caralho. Estou a ir ao da PSP. Anda, anda. Olha, malta. Eu vou... Passagem... Até amanhã. Olha, também deves... Olha, deve ser ter padrinho. Tens lá padrinhos na PSP também. Eu? Até amanhã, malta. Pois, estou. Até amanhã. Amanhã chega aí e já tenho aí... Dinheiro fácil. Sem trabalhar. Siga. Calão. Calão não. Esperto. Então, formei uma empresa, cara. A minha não estava a dar lucro. Formei uma. Pronto. Quem não tem cão, caça com gato. E as duas, a minha precisa de casa. De casa? Eu quero comprar a Era. Como é que eu comprei a Era em RP, caralho? Quem é o patrão dessa merda? Quer comprar a Era? Acho que a Era é um bocadinho de broca. Eu preciso de casa, mas não consigo ir à casa. Como é que eu vou lá buscar a merda de casa. Então pessoal, para vocês o servidor ainda não lagou, não? Olha, eu acho que para um gajo que estava comigo, lagou. Há bocado. Mas eu acho que era dele. Porque eu não estava a lagar. Eu estou a dizer se o servidor, se o servidor está a lagar. Não estou a perguntar se vocês estão a lagar. Não, para mim está fácil. Eu não laguei. Eu não laguei. Oh Miabe, lembra-te de uma coisa. Estás fudendo. Mas isso é mim. Por isso esquece. Sinaleta estava zero. Mas não estávamos? Boa noite amigo. Tava-te too. Pois año! Porque não te matei que estava atrás de ti. Todo é o teu carro variado o que? Ui.. e agora? Eu está para um mecânico. Ignacio.. Eu já resolvi isto. Eu já resolvi isto. Ela se não se achou. Há polícias do Caralho que não ia soltar. Parece quente. O que? 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 Eu sou especial. O que? 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 Então acho que por enquanto está tudo. E uma corrida. Há? Bora. Bora. Para apanhar agora estão nos vídeos. O que eu faria precisa de ir à era. Olha que isto aqui é rápido. O spot do off e já mudaram. Olha, veja lá se consegue pagar antes de desaparecer. Olha só por aí, estava tanto a ganhar, meu. Ah, mas foda-se. Eu acho que tenho up em casa. Comido todo. Só pôs o limitador para 40, pá, foda-se. Estás a ir em essa? Estás a ir em essa? Estás a ir em essa? Eu não estou aqui ainda, cara. Eu acho que é o mesmo baixo. Ah, aqui está para baixo. Não consegues? Oito quilómetros. Estás a ir em essa? Não estou, mas posso ir. Não fui mudado, acho eu. Pois, por causa com isto aqui é lixado, ficou esta cara. Não homem, ainda estou aqui no CTTE. Ah, estou a ir então. Ah, para lá, foste ao hospital. Não. Ao banco. Ao banco, não. Podes ir. Podes ir tu. Estou aqui agora a receber chamadas, meu caralho. Eles têm uma hora que é para... Bora as coisas chamadas. Vamos foder todos os carros da cidade. Olha, o gajo está estendido noção, mas eu passei a fatura. Ele deve ter recebido, não foi? Mica. O gajo já roubei o servidor. Está bem da bom o servidor agora. Se passaste a fatura. É, perante. Ele... Opa do caralho. Mano, não sei que a letrazinha já que apareceu em baixo. Já derreste o carro. Está a dizer que era de carregamento e não sei que é. É, não acho que é a oficina. Não aparece. Telefonado logo instantaneamente e o caralho não trava. O TAM muito melhor. Instabilidade. O TAM muito mais estável. Agora sim dá gosto. Aí, outro preso. Ai malandro. Pararam dois gajos com uma carinha da CMTV ou da Cica ou caralho. Um à frente, outro atrás. E lá, saia do carro, saia do carro! Isto é um assalto. E eu nem meia nada, o saco da arma mata os dois. Oh, desculpe, 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 e eu tal, foda-se, para o caralho. E viste o roubar agora? Não tinha nada, também fui. Eu queria até saltar com o que a caralho então? Ah não, eu sou a culpa. Ah, eu queria roubar o carro. Esta é do mecânico a dormir, é onde vocês estão a ir? Oh, vou lá eu. Ah, é de longe para caralho, do norte. Estou a ir. Isto é por cima do... Mor, estás a ver. Estás a ver ou não? Se for esse, estou a 3km, ou não sei se foi esse que eu aceitei. Estás a quanto de lá? Dois. Então foda-se. Vou limpar o meu GPS. O que é feito a arma? Está a guardar em casa? Foda-se, oh, vai-te a foda-se. Não, eu podia... Não, eu podia ter... O que é feito a arma para estar guardada em casa? Pode não passarmos por casa, pá. Na vez que eu guardei por causa que aqueles bandidos estavam lá. Te foderam. Né? Oh pá, foda-se. A seguir trago, pá. Se que passaram lá para casa, eu trago a arma. Ah, estou aqui os dois estão. Também a tens. Mas não estou a ver que a arma tinha uma... Não estou... Estás no Inane, não tenho não? Ah. Não. Então, portanto, estás a recabar de mim, pá. Eu acho que queria ficar com o Inane. Eu não tenho nenhuma. Fiquei a ser minha. Ah, pois foi, eles roubaram o dinheiro. Também não... Não roubaram que foi confiscada para a polícia. Ah, então compra outra... As coisas, pá. Olha, eu não peguei a cacera. Ah, pois foi, eles roubaram o dinheiro. Nunca sabia-te-os. Tenho é que... Comprar uma Namunation para estar dispensado. Verdade, foda-se. Dinheiro temos, já temos dinheiro para isso. Eu tenho a coisa, também a licença de coisa. E só tem um Iname de serviço, né? A minha é só comprar. Eu tenho licença disso. Quem é esta opa da gente? Só não tenho a de caça. SP ou JNR? SP, pá. Sou eu. És tu, és tu. Foi esse que mandou a mensagem e a perguntar estava a dormir? É. Cocaine... Cobre-lhe mais caro. Claro. Agora o pé também está com um mecânico. Tá. Então... Cobre-lhe mais caro e mete aí... 30 paus ao quilómetros. Ai, gaste-me todo fudido. Ai... Fora aí já subiu para o patrão. Gaste-me todo fudido. Isto é tudo igual, né? Quer dizer, é igual a trabalhar. É tudo fudido, é... Estou empregado do mês, foda-se. Já subiu. Aqui. Aqui o teu patrão trabalha. Ele é com um carro mais chique. Está todo fudido. Está todo fudido. É para aquelas que parece ser urgente. Olha, gaste-me todo fudido. Aqui, mano. Olha, é só para mim ou... Ou o servidor está legal para ver... O meu irmão, por acaso, estava a perguntar isso há bocadinho. Eu costumo testar isto no F5. O F5 está a bombar. Eu vou tentar escrever. É que eu mandei mensagem... Ah, esqueço. Estava a mandar a KDS, mas estou a munir. Que é gay? Olha, olha... O homem nos Correios foi com o caralho. Eu fumei uma, pá. Fumei uma. Fumei uma. Estou fudido aqui. Então, tu és esperto, ô... ô Mondra. Estás a passar faturas em nome da F1 Nation. Não, não, não. Não, não. Eu não. De 900 euros não é muito, ou é? Não. Tá bom. Quanto? É, pá. De quanto? De 900. Olha, se eles chamaram... Pessoas de fugir ou depois quer ver que é brincadeira? Poxicas aí, que foda-se. Ainda vai levar o carro para casa. Não tem calma que se é melhor passar. Poxicas aí, o mal na moto. Mais preso. Outra vez. Eu vi ele a bater. Ai, por Deus. Diga que estamos a chamar outra vez. Puto, isto é para estar sempre a olhar e voltar na porta. Não é para estar a brincar. 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 Não é para estar aqui agora. Não é para estar aqui agora. Estás a ir para os mecânicos? Faria. Ah, pá, eu estava aqui. Fazia campanha ao homem. Ah. Mas o homem morreu. Já deve ter ido para o hospital. Agora, estou na dúvida se dou empalho aqui à caminete dos Correios. Ou se fica aqui, ele vem aqui parar. É um dos Correios que anda com uma máscara de palhaço na cara. Foda, não se quer que ama a casa. Não sei. Fala, gajo. Falou para mim? Quem anda na casa do estado do saludo? Foda. Onde andas do Miguel? Foda, só isso é a tiros, caralho. Porque será, não é? Está a vencer. Está tudo na casa. Aqui por cá está um de culpa ao ar. Olha ali um veado. Pum! Eu estou aqui à pesca do carapau. São os sete tiros para comer os carapau. Anda-te embora, rapaz. O que andas a fazer, rapaz? Está à pesca do carapau. Carapau de bigodes, daquele verde. É? Mas como tu sabes. Pum! Ei, caralho. Os alvos alvos alvos. Anda-te embora, Micael. O que estás aí a fazer, Micael? Para aturar, foda-se. Oh! O Hulk errou, passou aqui um a correr a... Hum? O Hulk errou, passou aqui um a correr a pé. O Hulk errou. Tu não vê os carros passam na estarada? E faço caso disso. Só que eu estou a pé de mim, é que eu valo. Pois, por isso é que às vezes é... É tarde. Também é para fugir. Já não sou apanhada há muito tempo. Há muito tempo. Mas olha que nunca é tarde. Desde o fim de semana passada. O Hulk errou, o Hulk errou. O Hulk errou, o Hulk errou. O Hulk errou, o Hulk errou. É, caralho, está aqui um viado morto no chão. Não tenho faca, mano. Eu vejo ali um indivíduo... ... fazer coisas respeitas. O que é que está aí, Micael? Eu? Sim. O que é que está aí, Micael? O que é que está aí, Micael? É o Forever, também acho que é aqui. Eu quero encarar o viado à mão, Fá. O que é que está aí, Micael? O que é que está aí, Micael? O que é que está aí, Micael? Acho eu. Pelo menos cada vez que a gente está, ele está aí sempre. Esse cara já foi mecânico. Fá, deixa-me cuidar para aqui. Foi o que saiu de mecânicos para vir para aqui. É. Passou para o Ename. Mas eu pude tentar... Foi o tal que tu me disseste para eu ir lá para o outro. O gajo não fazia nada. Mas o gajo... Ele tenta sempre ir no Ename. Este cara está a 5,39 kg. Eu vou lá, eu vou lá. Mas está mal feito, pá. Anda matando toda a caça, agora... O João abaixa os preços, foda-me. Vai ser, vai ser. Vai ver daqui a dois ou três dias, abaixa os preços baixam. Estava a render tão bem, pá. Respeto. Ô Faria, vai à caça. Ai, vai à caça, vai à casa. O homem está lá à tua espera. Onde é que é essa merda? É a caçadinha vermelha que aparece no mapa. Ô Mor, não achas que o juro... É o negócio lá até comigo, que pedimos... Espera aí. ...pedimos de comer uns armas e portas de armas, a mim... Amor, não achas que o juro está mais devezinho agora? Parece que já não trava nem nada. Tem uma caçadinha vermelha, nem trava. Tem uma caçadinha vermelha com um helicóptero. Está boeda bom agora. Não, não é essa. É uma caçadinha vermelha... No meio da cidade? Sim. Sim. O jogo está boeda bom agora. Está a travar nem nada. Anda com o homem, está lá à tua espera. Procure o alarme da vermelha. Eu estou à tua espera, Amor. Eu já está quase, está quase. Já está quase... Já está quase à meia hora. Quase, quase, quase à meia hora. Não, não. Está a instalar o feivente. Está instalar o feivente. Está instalar o feivente. Está instalar o feivente. Está lá, então... Aaaaah! Eu vou ter o feivente! Filha da puta, não! É... Subscrevo e sublinho o cu! O faria disse! Toaaaaa... Grande a puta que eu há de parir! O timing do faria é por acaso é mesmo. Foi foi. E por acaso não ouvimos. Ai. Portis agora não sei para formar o cabrão. Andas andas. Não andas. Nem da TAP sai caralho. Já estou mais farto de estar na TAP. Por isso é que eu vou para os mecânicos agora. O avião nunca está lá na TAP né. A não ser para voar, a não ser para trabalhar. Olha lá que eu já tirei dois. Mas ainda não os tiraste da TAP? Do Discord? Ou não são esses? Eu acho que eles nem tem. Mas é que falas nisso? Tem 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 tem. Isso é os assurianos acho eu. Assurianários. Então é aquele o Afonso Gamer e o Kayser. Nesses dois. Não sei. É o DT, LC, qualquer coisa. Ah esse foi o que desviste agora. Ah mas é sempre que no jogo é o nome e depois aqui no... Qual vez é a outra. Olha não despeças é o puto que foi a passar as férias com a namorada. Aos pai. Olha mas diz-me uma coisa. Quem é que está aí? Mecânicos que estavam aí antes só são esses dois né? Aqui no servidor. Aqui aparece o Afonso Gamer, o Kayser e o Kayser. O Fitness igual vida também era mecânico. Faria mecânico. O que ele despedi foi o Ultra 30 FPS. E o... DT LCD. Agora... Mas isso é nome de Steve. Não me discorde. Pois. Agora não me discorde ao caralho. Agora só que quando eles entrarem é que tu consegues descobrir quem é que são. Não. Até ali sim. Ganhão. Então os gays que estão à caça se forem mecânicos é o Afonso Gamer e o Kayser. É. E é. Quem é os únicos que estão a jogar 5M? Ah pá e depois os gays tinham uma merda é que estavam num Discord mas era no outro. Mas eu tinha que estar aí sempre a dizer foda-se. Tem que estar aí. Não me digas para as revocas da Cic que me tentaram assaltar? Não sei. Tipo chamaram o futebol. É para essas carrinhas que me tentaram assaltar. E aqui eu os matei. A Cic agora assaltou pá. Foda-se. Três monas de momento. Até mandei-lhe uma mensagem no telemóvel a perguntar onde é que estão. Já lhe mandei. Ainda responderam? Não. Vou chamar a polícia. A polícia é que paga a fatura. Foda-se. Foda-se, pá. Ele está a foda-se. Eu sabia doito ao gajo que queria levar a casa. Está a caminho daí, cara. Foda-se tu aí pá. Ainda me aviste a dizer há bocado. Foda-se, caralho, caralho. Foda-se, meu. Aqui no cruzamento veio um NPC dar curva e foda-me um bocado. A menos por um pouco mais mal. Foda-se que eu estou com medo. É o quê? Dá-lhe uma rasta perto da cena. Há bocado a dizer queria ir comprar a casa. Vai aralhar comigo, não sei o que estão a chamar. Agora vim aqui trabalhar, não sei o quê. A casa. Eu estou aqui no ficheiro do... Um gajo não sabe onde é que está de virar. Não sei. Estou aqui a ver o ficheiro do subaru, bem. Que isso? Estou aqui no ficheiro do subaru. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Já vai. Já vai. Eu também vou te vir ao avante. Eu estou... A chegar. Está bonito, não está? O subaru é? Tipo, está de... É subaru e o outro não está desse. Não te dá? Que gajas tu? Estou bom. No jogo. Comei no... Isso deve ser o que aparece no sonor do rádio no meio. O que aparece lá umas imagens. Ah, já deve ser isso. Estou aqui mesmo. Alícia. A mostra. Estás de onde? E. Estou mexendo nele. Por que... Porque tipo, agora que falaste, eu estou a andar... E tem tipo aquila cra no meio.... E auto mudando, tipo imagens. Estão a dar bua as imagens? Estão a dar bua as imagens? E se calhar, eram essas. E deve ser, sem as imagens mais s Visitas! O puto que é isto! N. Desculpa mas não diga se a Força de mexer outra vez no restoarts Edson. Ele está bugado, então eu vou tentar dar tiro. Eu sei, eu sei, claro. Olha, tens aqui um que é o Ineco. Acho que também é mecânico. Estava na GNR e acho que agora está no mecânico. Vai escolher a licença de armas? Olha, e aquele que era o do Q, ou o Cucu, ou o Dudu, ou o caralho. Ai, o Dudu. É Dudu ou o Cucu. Esse também estava a mecânico e depois não entra. Não sei se o Best tirou o... Estava sempre dizendo que o Best tirou o mecânico. Dudu ou o Cucu ou o caralho. É o Dudu. Que caminhos é estes, pá? O que é que tem a sua caralho? Não sei se você mora. Foda-se, meu. Eu lembrei de cor de Spalner, pá. Foda-se, meu. Filha puta dos policias agora são só dois, pá. Era três e já é só dois. Foda-se, Fala, mas eu ... Foda-se, meu. Eu só nem aqui, putz. Eu só nem aqui, putz. Eu só nem aqui, mamãe. Não, não são dois, eu tenho que estar em três. O que é a porta desta merda? És tu que estás aqui parado? Feito ali a porta? Hummm... Ondra Kill? Ok, um NPC, não importa. Ok, deixa Bicola. Bicola foi, acho que saiu agora. Tens três policias, oh... Dois! Tão dois serviços. Ah, tão dois serviços. Sigo agora? F***** boss. F***** boss. No jogo, estão três. O gajo morre, chama a polícia e ele para as coisas, sai do jogo. O quê? O gajo teve crime de tentar assaltar, estás a ver? Entrou dentro do carro, ele foi contra o carro dele, estás a ver? Já que não podemos ir ao mesmo tempo, já que não o podemos atrapalhar. O gajo entrou no carro. E até o Pigma foi contra o carro dele, o gajo morreu, chama-te-se. O esgoto da cidade, vais sair aos táxis. Sim. Se ir abaixo dos lotes. Isso aí. O negócio saiu. Olha aí, até para assento já. O p***** já f***** a moto. O p*****. 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 Isto para arrendar a casa, é só ir a... O p*****. O p*****. Se fosse outra saída, é mais. Se fosse a direita, ir lá. O p*****. O p*****. Se for alucariar, se for comprar, é comprar. O p*****. O p*****. O p*****. O p*****. O p*****. O p*****. Isto. Mas olha, elas do Casal Ventuso custam... Do bom e do belo. Qual era aí a mais barata que houver? Pode ser mesmo ali basta pão de uma tenda daquelas da Caçoá. E depois é só pôr o p***** que é quente, né? Se for a mais barata, é a. Ó isto. O p*****. Quanto é custa a tu riba? A mais barata que tu queres, não é? Então é 20 anos, uma tenda. A tu é, quanto, ribeiro? É a tu irei ser chamado. Ribeiro quanto é que é o lugar da tua? Esperanto, isto é tirado de want, é 500. Ah, o do ribeiro. Ok. É quatro mil. Foda-se, é muita cara. Vai te foda-me. Eu não preciso de uma casa tão cara. O novo bairro é a única que aparece aí quando estou a vender. O que é que custa o novo bairro? É 500. 500. Mil? 500. Isso é por dia. Estou a falar a comprar mesmo. E agora? Agora vai ser lindo. Agora o que? Tenho que andar lá de porta a porta a ver qual é a minha casa? Não, abres o mapa que vês lá uma que não tem o cifrão. Estes mecânicos hoje em dia. Até meio que chegam. Os mecânicos recebem a chamada, nem respondem, nem nada. O carro não responde. Ok. Acho que o pé de mim não respondeu. Boa tarde. Boa tarde, senhor mecânico. Então o que é que se passou aí? Espera lá um bocadinho que depois te manda a ver. É para lá me juntas? É pá, na cela como se a gente está a fundo. Não é que quer ir ao pé do monte. Deve ser a falta de água, aquecimento ou... É pá, escapartes. Deixa eu ver o que quer. Você está a policia indo maluca, meu? Eu vou passar para frente do posto de janera e batem contra mim. Então mas que é esta merda? Pá! Deixa eu ver. Ah, desculpe lá, desculpe lá. Chame lá um mecânico. Eu tenho que falar mais alto que isto aqui. Eu pago isso. Ah, chama o mecânico, amigo. Então o mecânico está aqui, cara. Tem aqui um patrão. Agora vamos lá, estão a contas, ó pá. Dê-me aqui um para-choque, dê-me aqui um amuleto geral. Só mil euros. O carro que é só mil euros. Tá, o senhor é... O senhor talvez é que não sou a pegar nessa moto. Não, não. Não, não, não é da puta. Ah, está certo. Está a brincar? Já fiz milhares de milhares de quilómetros bem crudestes, mano. Está acerteu? Certas absoluta. Estas nem as mãos. Estava a funcionar bem. Estava a funcionar bem. Estava a funcionar bem. Ah, eu sou muito avoso do trabalho. Com isso está a ver a ser para cima dos 300 que agora prendo no ar. Só se for, só se for. Ah, 500 euros. Pô, você leva a carro. Tanto a dizer, pelos quilómetros e isso também. Ah, pois. E depois anda com um veículo pesado. Pois é. E o problema é... Espera aí, espera aí. E depois o problema é o gasóleo. E depois o problema é o gasóleo. Pois. E ainda por cima agora estou em greve. Os camionistas ainda há gasóleo. Resolve um bocadinho ele lá. Olha que está por lá. O grande está. Esse caralho deixou-me aqui a carinhada 5 no meio. Pronto. Vou dar a dv desta merda. É? Vou dar a dv da carinhada 5. Ah. Olha. Então, ainda está aqui o carro do outro. Não, já tem o daio outra vez. Já não estás a ver, amor. Já agora também podes dar ao R8. Não está aí um R8? Não está aí um R8? É encostado. Para ele. Ou não? Não. Eu ia testar. Mas não está. Pode ser por 100. Deixe-me montar a dinheira. Não só operas. Podias tomar uma vatulinha de 300. Agora é 500. Ah? É o gasóleo. Está caro o gasóleo. É a greve. É o gasóleo. É o gasóleo. Mas tem que aumentar. Então, o preço está correto. Vou trabalhar para a refinaria para ir para a greve agora. É para todos. É para encontrar, pá. Foda-se. O que é isso, ó? O que é que é o... Esse gás não pôs aquelas cancelas da bofia nos mecânicos que era já tinha fechado as bombas todas. Eu já falei com eles para porem essa merda. Ah, também onde é que está este gás, meu? Fora aí. O que é o frio? Eu posso falar com o patrão da oficina? Oi? Posso falar com o patrão da oficina? Se podes falar? Sim, com o patrão da oficina. Fala! Fala para aí! Vejo que ele está a ver! Eu acho que sim! Ah tá! Está aí! É que por causa daquilo de ser despedido, eu só saí ainda agora, só saí ainda há pouco, e fui despedido! Você saíste, mas deixaste desificar os mecânicos sem nenhum mecânico, caralho! Então quer dizer, a cidade sem mecânico nenhum! Eu compreendo que tivésseis estado aí toda a tarde a trabalhar, ok! Oh pai, eu sempre vos disse que se precisassem sair, podiam sair, desde que ficassem na oficina! Agora, saídes os dois, meu! Andais os dois e a passear de um lado para o outro! Oh pai, o pessoal faz-te a chamar o mecânico! O Kayser, o Kayser também saiu e ninguém disse nada! O quê? O Kayser também estava com a nua e só para a casa! Oh Zés, eu despedi quem eu vi que andava por fora, meu! Vós, tendes aqui o vosso nome na listinha, eu fui ver o que é que vós andávamos a fazer! Opa, andávamos aí os dois! O pessoal ia mandar mensagens, a polícia ia chamar! Os dois andávamos aí na boa, meu! Eu ainda mandei mensagens e ainda perguntei, os mecânicos, estão de serviço ou não tem telemóvel? E disse que não estava! Não estavam os dois de serviço! Um disse, eu não estou de serviço e o outro também não! Então foda-se! E o outro que estava! O outro que estava de serviço! O outro não mandou mensagem nem disse que estava de serviço nem nada! E nós acabamos com as culpas! Então, mas o outro também estava com o vosso! Estou! Pronto, então é mais um para sair! Pux! É mais um para sair, então! Desculpa! Desculpa! 44 mil! Era 60, tive que pagar 15 da mecânica e tal! Está a ver! Como é que está aí os juros? Está a render bem? Tem estado mais ou menos bom isto! Está a render 2,5%? 2,5%? Está a ver! Estou a ver! Está bom então! Até logo! Obrigadinha! Estimbais? Put, put pude... Desde lá uma arma... Desde lá uma arma! ... Temos que iria buscar a casa... Oh, foda-se! Paraves alguém mico ali a... ...a coisa de caça do gajo, meu! Foda-se não, não tem... Pródaves tempo transaction a buscar... Você está? Meio muito pate... Ah, e ias na arma sempre, não é? Estás-me a foder o chapéu, olhe-me isto! Agora me foder o chapéu, olha-me isto! Agora me foder o chapéu, olha-me isto! Porra! Aí é o primo, primo! Primo anda cá, primo! Tenho aqui umas coisas para ti, primo! Primo anda cá, primo! Aí, eu já vi o que é que tem aí! Isto bate! Ah, isso! Isto é do melhor! É, rapaz! Isto é cavalo, cara! Isto é daquelas que o gajo fica colado! Acorda-me! Ai, o gatinho! Não tem nada! Não tem nada! Isto é para que, o gordo! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Agora muda-se! Tchau, né? Tchau! Tchau! Tchau!